A skin mais cara de todas do CS2 acaba de ser vendida, galera, por um preço recorde que ultrapassou aí os 5 milhões de reais. Sim, você não ouviu errado. Uma skin do CS2 acaba de ser vendida por 5 milhões de reais. Eu vou falar uma terceira vez aqui só pra você saber que você não tá ouvindo mentira. Uma skin de CS por 5 milhões de reais. Bom, o que acontece? No começo do ano, uma AK-661, StatTrak Factory New, foi descoberta e surgiu à tona que ela existia por meio de um registro que rolou lá no Buff 163, no mercado de skins da China. Essa skin aqui que tá na minha mão, ela foi registrada lá no ranking de AKs, case hardness do Buff, e até então ninguém nem sabia que esse item já tinha sido criado. Já que é uma skin muito, muito rara mesmo, tá? A case hardness StatTrak, com esse pattern 661, só existe em 15 no mundo. Então assim, é realmente uma skin limitada. E detalhe, em Minimalware tinham sido dropadas barra craftadas 4 dessas. Em Factory New, nunca até 2024 ninguém tinha conseguido criar uma. Tanto que reparem aqui na database, StatTrak 661, Factory New, só tem ela. E bom, a princípio quando surgiu a notícia que essa AK existia, não se tinha certeza se ela tinha sido dropada em uma caixa ou craftada em um contrato de troca. Mas quando ela foi registrada em outra database aqui, que é o CS Float, ele descobre que a skin foi craftada, né? Reparem as Minimalwares aqui, a gente teve uma que foi dropada em caixa, duas dropadas em caixa, outra que foi craftada e outra dropada em caixa. Então assim, que diferença faz ela ter sido craftada? Não muita, mas de qualquer forma. Esse item é o item mais raro do CS, porque ele só existe uma vez e provavelmente nunca vai existir outro. Já que as chances pra dropar esse skin aqui numa caixa, tipo assim, são, mano, uma em não sei quantos milhões. E a chance pra craftar esse skin depende, obviamente, do quanto de skins da mesma coleção você colocar no contrato de troca, né? Mas é um contrato de troca muito caro. As pessoas tentam replicar essa caixa, tentam criar ela, às vezes streamers aparecem aí gastando 50, 100 mil dólares pra tentar criar uma caixa dessa. E nunca ninguém tinha conseguido até ser revelado aí que um colecionador da China tinha esse item. Assim, pelo que eu entendo um pouco do mercado e pelo que eu dei uma pesquisada, eu acho que essa caixa foi vendida no passado, então não é a primeira vez que ela tá sendo vendida. Mas o atual dono dela estava tentando se livrar desse item por 1 milhão e 500 mil dólares. Então, vamos lá. Ele escolheu alguns colecionadores famosos na comunidade mundialmente, né? Como, por exemplo, o Zipple pra representar a venda aí desse item. E outro colecionador bem famoso, Old School aí, que é o Hoffley, ele tava tentando ajudar o dono a vender por 1 milhão e meio de dólares. Detalhe, eles falaram mais de uma vez que haviam ofertas de 1 milhão de dólares por esse item. E a gente falou várias e várias vezes dessa skin aqui no canal, né? Do fato dela ser possivelmente mais cara até do que a Karambit 387 em Factory New, que também só existe uma no mundo. E eu disse pra vocês que, particularmente, eu achava que esse item aqui era o segundo mais caro da história e não o mais caro de todos. Já que, no passado, essa Karambit 387 Factory New aqui recebeu propostas de 1 milhão e meio de dólares, se eu não me engano. Foi algo do tipo 1 milhão e não sei quantos. Eu já até me esqueci ao certo, se eu não me engano, era 1 milhão e 300 mil euros, que na época a cotação dava mais ou menos 1.5 milhão de dólares. E assim, esse permanece, então, como sendo o item mais caro do CS. Já que, pelo que deu pra entender, essa 661 vendeu em um valor acima de 1 milhão de dólares, mas não chegou no 1.5. Que seria a mesma oferta que a Karambit 387 teve no passado, né? Pois bem, no dia 5 de junho, o Hoffmanster tweetou que a K661 tinha sido vendida. E quando perguntaram pra ele a respeito do valor e tals, ele deu uma resposta bem direta. Que ele não tem a liberdade para divulgar o exato valor da venda. O que ele pode dizer é que a oferta de 1 milhão de dólares foi rejeitada mais de uma vez. Então, façam suas próprias conclusões. Bom, eles realmente não vão divulgar o exato valor que essa skin foi vendida, mas a gente pode ter uma noção aqui do que aconteceu. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que, com certeza, essa daqui foi uma venda utilizando criptomoedas. A segunda coisa que eu tenho pra dizer é que, sim, essa foi a maior venda de uma skin de CS na história. E a terceira coisa que eu tenho a dizer é que, provavelmente, vai continuar sendo a maior transação já realizada por um bom tempo. A não ser que a única outra skin que pode passar o preço dessa daqui seja vendida, né? A Karambit 387 Factory New. O Zippel tweetou aqui também, o último tweet dele, foi falando o seguinte. Feliz em ter ajudado a facilitar essa venda aí. A 661 Statist Track Factory New foi vendida. E, cara, eu tô de cara. O Zippel já tinha feito deals no passado, ultrapassando meio milhão de dólares. Mas, assim, mano, cá entre nós, tá? Uma skin de CS ser vendida por mais de 5 milhões de reais. A cotação atual aí, 1 milhão de dólares, daria mais ou menos 5 milhões e 250 mil reais. Velho, é muita grana pra uma skin só que pode ser recriada no futuro. Ela pode deixar de ser única no mundo, galera. E não que isso vai fazer o preço dela diretamente abaixar, porque a raridade do item pra craftar ele novamente, né? É, continua a mesma. Então, assim, se alguém criar uma segunda, beleza. Pode ser que até uma terceira seja criada um dia. Mas continua sendo um item completamente exclusivo. Eu não acho que por 1 milhão de dólares ele entrega um visual, assim, milionário. Né? Eu acho que a K661 no CS2, ela tá um pouco... Eu posso falar mal dela, porque eu já vendi a minha, né? Ela tá um pouco... Ela tá um pouco sem graça. Eu gostava mais da K661 do CSGO. Vou ser sincero com vocês. Qualquer case hard de Blue Gen, eu preferia no CS2. Mas, assim, é um item, tipo, 1 barra 1. É a NFT mais rara, digamos, do CS. Ela pode ser até mais rara do que a K2387. E é que ela demorou tanto pra ser criada. Ou, pelo menos, demorou tanto pra ser descoberta, né? Ela pode existir há mais tempo. E só recentemente que ela veio à tona. Na verdade, o registro dela foi feito no último dia de 2023. Lá no Buff163, o site da China. E, bom, eu fico me perguntando. Quem será que comprou essa skin, galera? Ela já saiu do inventário do intermediador que tava com ela. Que é o Hoff. Inclusive, esse colecionador estava tentando craftar também. Essa 661 StatTrak Factory New. Quando ela foi descoberta, né? Que existia. E, no passado, ele fez vários crafts. Como Power, Staton. Esse colecionador aqui era bem confiável antigamente. Por isso que ele e o Zippel foram escolhidos pra representar aí a venda da skin mais cara de todas. Assim, eu desconfio que essa K tenha ido pra China. Retornado pra China, possivelmente, né? A gente não consegue um histórico desse item. Ele não foi registrado nessa database CS Float quando foi craftado, né? Só foi registrado depois que passou pro inventário do intermediador. E eu tô muito, muito curioso pra saber quem comprou esse item. Sério. E agora que esse colecionador comprou a 661 StatTrak Factory New, independente de quem seja, eu tenho certeza que a meta dele é comprar também a Karambit 387 Factory New. Imagina o cara conseguir juntar no mesmo inventário essa K e essa faca, mano. Seria histórico demais. Inclusive, nossa, que faquinha linda, hein, mano? A Karambit 387 Factory New realmente é diferenciada. Eu acho que no CSGO ela tava até um pouco mais bela, a Factory New em si. Mas, de qualquer forma, imagina o cara conseguir fazer esse kit aqui. Pô, esteticamente é um kit bem legal, mas se for olhar a raridade, né, das skins, pensando nelas como se fossem NFTs e tals, né? Pô, mano, colocar os dois itens mais raros e mais caros do CS no mesmo inventário seria uma meta. Será que não foi o dono da 387 Factory New que comprou essa K? Eu acho que não, mas assim, em termos de raridade, continua achando a Karambit 387 mais rara de uma forma geral, já que apenas nove foram dropadas no mundo. Enquanto se a gente tira aqui o contador de que usa StatTrak da KKZ Hardened, né, a gente tem mais de cem que já foram dropadas. O número exato são 128. Então, realmente, em StatTrak ela fica bem mais rara, ela fica dez vezes mais rara, mas ela continua sendo menos rara do que uma faca. E a faca, pra mim, continua sendo sempre o item mais importante, o item mais caro de todos. Mas é isso, a notícia é que é verdade, essa K aqui foi vendida, na minha opinião, deve ter sido um milhão e cem mil dólares ou algo em torno disso, o que traz pra gente aí um valor aproximado de, sei lá, cinco milhões e quinhentos mil, pelo menos, quase seis milhões de reais, que é bastante grana, realmente, por uma skin do CS, por um item, né, virtual, cara. Tá custando mais do que muita, mas muita coisa física. Não sei nem o que que custa seis mil de reais, uma Lamborghini Aventador. É o preço de uma Lamborghini Aventador, galera, no Brasil, uma K661 StatTrak Factory New. O legal é que aparecem diversas e diversas reportagens a respeito da venda dessa K, não apenas em português, aqui no Brasil, e também em diversos outros portais e redes sociais da gringa, né, galera? Toda louca falando que o item realmente foi vendido. E, tipo assim, é realmente muito boa essas postagens estarem acontecendo, porque chama atenção pro mercado de skins de CS de uma maneira mundial, e pessoas que talvez não estão nesse meio podem pensar, caraca, como é que uma skin de CS foi vendida por um milhão? Não sei. Vou pesquisar, vou entender esse mercado. Então, eu acho que esse número realmente é muito histórico, né, de uma skin ter sido vendida, ou a cor do ter sido finalizado, por um milhão de dólares, que é um marco histórico. Agora, a gente tem um item de CS que não é apenas uma suposição que vale aí um milhão de dólares, mais de um milhão de dólares, né? É um fato, na realidade. Esse item aqui teve múltiplas ofertas por um milhão de dólares e vendeu por um valor que dá a entender que foi um pouco maior do que essas ofertas aí de um milhão de dólares. Pode ter sido um milhão e cinquenta mil, um milhão e cem mil, um milhão e cento e cinquenta mil. O tanto que o novo dono dessa skin estava disposto a pagar. E, bom, isso me faz acreditar ainda mais nesse mercado de skins ultra raras, skins high tiers, que existem em uma quantidade muito baixa. E eu, particularmente, estou pensando em comprar uma K661 novamente para combinar com a minha 387. Mas, assim, vocês já sabem qual que eu quero, né? A gente teve, no passado, uma outra K661 batendo recorde e uma que, na minha opinião, assim, tem um custo-benefício muito melhor, que foi uma dessa daqui. Uma K661 também está de track, só que minimal wear, com os quatro Titans holográficos aplicados, né? Essa daqui vendeu por um número aproximado aí de 400 mil dólares e, porra... Tipo assim, entre essa daqui por, né, dois milhões de reais ou a outra lá por quase seis milhões, eu não pensaria duas vezes pegaria essa. Já tem os Titans e tudo mais, né? Mas, se é um colecionador que não está nem aí para os adesivos aplicados na skin e tal, se realmente pegar ali a 661, o Factor New, o Statue Track, né? Faz sentido, às vezes, o cara é novo também no CS. Chega um shake bilionário querendo comprar tudo, né? Mas, vocês sabem que a minha AK dos sonhos, realmente, é essa e sem o contador de kills, porque eu acho que ela fica um pouco mais top, um pouco mais clean e... Porque dá uma ajuda aí, né? Dá uma barateada na skin. Realmente, o contador de kills, o Statue Track faz AK, a minha irmã ficar mais cara. Bom, dito isso, agora eu tenho até um pouco mais de confiança de que um item como esse aqui vai continuar valendo bastante ao longo do tempo, né? As pessoas estão realmente pagando esses valores astronômicos. E faz sentido, faz sentido porque é a NFT que deu certo, digamos assim, a skin do CS, né? Ela existe antes das NFTs, ela continuou dando certo depois das NFTs morrerem. E agora, com o mercado de cripto, tipo assim, não é uma fase muito boa, o recorde do Bitcoin, todas as altcoins, todas as criptomoedas valorizando, é provável que muitos dos lucros que a galera faz nas criptomoedas, etc., sejam depois transferidos para outros itens. sejam eles relógios de luxo, skins high-tier, ações, é tudo, tudo pode valorizar, já que a gente realmente está numa tendência de alta aí das criptomoedas e as outras coisas podem acompanhar as cripto, basicamente. E eu acho que o caso das skins é bem isso, as skins podem acompanhar muito essa alta das criptos. E eu estou confiante demais, comprando muita coisa, se você tem uma skin rara para me vender, ou nem tão rara, me chama lá no Insta que a gente negocia, e é isso, a gente se vê na próxima, tamo junto, falou!